Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos mostrar como fazer surgir e ocultar um título a partir de um movimento único. Vamos aproveitar essa pessoa, estão vendo aí uma pessoa andando? Vou mostrar para vocês o vídeo. É uma pessoa em movimento, vou pôr a tela maior. Qual é a minha ideia? A hora que ela passar por aqui, esse Jotazar Insight vai desaparecer. E imediatamente vai surgir, se inscreva no canal. Inicialmente, nós vamos pegar esse título, esse primeiro título, olha só para vocês perceberem, é o Jotazar Insight o branco. Então vamos pegar ele, vamos gerar uma máscara, esta canetinha, vamos pegar essa caneta, vamos clicar aqui em cima, que à medida que ela vai entrando, esse Jotazar Insight desapareça. Então nós vamos aumentar essa tela, vamos pegar aqui o ajuste, vamos pôr a 150, está legal. Vamos posicionar aqui e vamos montar essa máscara. Fazer mais ou menos o contorno, não precisa, o braço está balançando, então nós vamos passar direto aqui pelo braço. À medida que ela vai andando, nós vamos, essa máscara tem que ser para cá. Porque à medida que ela vai passando, nós vamos sumir com esse Jotazar. Vamos fechar a máscara, só para vocês notarem. À medida que ela vai andando, eu vou sumindo com isso. Agora vamos voltar para a tela menor e vamos acionar. Estão vendo aqui a máscara? Nós vamos acionar o caminho dela a partir desse ponto. Eu dou um clique aqui. Volto para a máscara, tela grande novamente. Vamos na medida, vamos de frame em frame. À medida que for andando, a gente vai posicionando essa máscara e fazendo que esse Jotazar Insight desapareça. Um frame, dois frames. Estão percebendo? Que à medida que a pessoa vai andando, eu vou andando com essa máscara. Feito isso, nós vamos dar uma acelerada aqui. Só mais dois aqui. Então a sequência é igual. Eu vou acelerar o vídeo para a gente não perder tempo. Bom, nós demos uma acelerada e já fizemos o título Jotazar Insight desaparecer. Vamos mostrar em maior. Agora nós vamos trabalhar em cima do... Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no canal. Está vendo o caminho que ele fez aqui? Só mostrar para vocês. Enquanto a pessoa está andando, o Jotazar está sumindo. Agora, qual é a ideia? É fazer a medida que ela também está andando, aparecer e inscreva-se no canal. Então vamos posicionar mais ou menos aqui. E vamos fazer o mesmo processo, só que aí é o inverso. Vocês vão perceber que a máscara aí é inversa. Vamos pegar essa máscara. Aqui é a máscara azul. É a de cima. Vamos fazer a mesma coisa. Criar uma máscara. Vamos primeiro clicar aqui. Vamos criar uma máscara livre. Que é com a canetinha. Vamos aumentar aqui para 150, como a gente fez no anterior. 150. Vamos posicionar aí para a gente poder enxergar melhor. Vamos posicionar lá no início. Então, esse aqui é diferente. Com a ideia, a medida que ela vai andando, este aqui vai aparecendo. Este aqui vai ser atrás. Está vendo? Perceberam que sumiu? Bom, feito isso, fechamos a máscara. Nós vamos... E essa máscara tem que sair fora. Por quê? Porque a medida que ela vai andando, este título vai para fora da nossa tela. Então o ideal é fazer isso aqui crescer para cá. Nós vamos voltar novamente para o tamanho 150 e começar... Não, primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para a tela menor. Vamos posicionar essa máscara e acionar o caminho. Está vendo? Isso aqui é importante. Não pode esquecer. Senão você perde todo o trabalho. Máscara. Vamos por aí 150 para ficar tranquilo de trabalhar. Vamos descer. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui. A medida que ela vai andando. Dois frames. E nós vamos puxando essa máscara atrás dela. Um, dois. Vamos puxando. Um, dois. Vamos puxando. Um, dois. Eu marquei até um pouco longe do título, mas não faz mal. Começou a aparecer. Está vendo? Então, está o inverso do outro. Perceberam? O outro está sumindo e este está aparecendo. Então nós vamos dar uma acelerada também desse trabalho. Porque aqui é trabalho. É trabalhoso. E a gente já volta. Bom pessoal, depois da acelerada aí do segundo título, nós já estamos com o efeito pronto. Então, este é o caminho. Olha, este é o primeiro, um dos títulos. Está vendo o caminho que ele fez com a nossa máscara? Esse é o segundo, que também fez este caminho. Então a ideia, aparece o título. Vamos fazer a tela maior. Vamos dar um play. Estão vendo aí? Qual é a ideia? Quer ver? Uma pessoa está passando, está sumindo o título e aparecendo outro. Então é isso aí. Pessoal, se gostaram, deixem um like aí no final do nosso vídeo. E façam inscrição no nosso canal. Porque a sua inscrição para nós é muito importante. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigado.